Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje a Mel tá super animada porque ela tem uma festinha pra ir. Ela vai na festinha da amiguinha e olha como que ela tá empolgada pra essa festa. Então eu já separei a roupa que ela vai usar, tenho que separar uma bolsinha também com algumas coisas pra ela levar pra festa. Porque sair com o bebê vocês sabem como que é, né? Então deixa eu arrumar primeiro a bolsa dela e depois eu arrumo a Mel. Fica aí quietinha, tá filha? Então vou escolher aqui um vestidinho que a Mel vai usar na festinha de hoje. Deixa eu ver. Acho que vou colocar este vestidinho aqui. Olha só que lindo. É um vestidinho azul cheio de flores. Ele é todo florido. Tem flores rosa, amarelas, vermelhas, azuis. Tem essa faixinha rosa na cintura com um lacinho. E ele tem babadinhos nas mangas. Olha que lindo que é esse vestido. Vai ficar lindo na Mel. Deixa eu ver. Eu acho que pra combinar eu vou pegar esse par de sandalinhas amarelas. Olha só que graça. Bem fresquinhas e bem confortáveis. E pra combinar eu vou colocar também esses lacinhos amarelos. Olha só que fofos. Agora que a roupa dela já está separada, eu vou arrumar a bolsa que eu vou levar pra ela. Vou pegar essa bolsa rosinha aqui. É uma bolsa rosa com bolinhas brancas. Olha só que fofinha. Então aqui eu vou colocar algumas coisinhas que eu tenho que levar pra ela. Deixa eu colocar a bolsa aqui e vamos começar a colocar as coisas aqui dentro. Começando por uma fraldinha. Como ela é bebê, pode ser que ela precise trocar a fralda. Então eu vou colocar mais uma aqui dentro. Vou colocar também um lencinho umedecido. Porque vai que ela faz cocô, né? Aí tem que ter algum lencinho pra poder limpar. Deixa eu botar aqui no cantinho. Vou colocar também uma toalhinha. Criança é sempre bom andar com toalhinha pra secar o rosto. Às vezes baba ou tem que lavar as mãos. Então tem que andar prevenido. Vou colocar também um pente pra arrumar o cabelinho dela se precisar. O chocalho pra ela ir se distraindo do carro. E é claro, a chupeta dela. E o prendedor pra que ela não perca. Eu acho que isso aqui já está bom. Deixa eu fechar a bolsa. Prontinho. Vou deixar aqui no cantinho. Agora vamos arrumar a mel. Melzinha, filha, vamos trocar essa roupinha pra ir pra festinha da sua amiga. Deixa a mamãe tirar aqui o seu vestido. Vamos colocar o outro. Deita um pouquinho pra mamãe poder colocar aqui embaixo primeiro. Prontinho. Prontinho. Já pode sentar de novo. Vamos colocar aqui as manguinhas. Pronto. Agora deixa a mamãe fechar aqui atrás. Olha só que linda que ela ficou com esse vestido, amiguinhos. Ficou uma graça nela, não ficou? Agora vem cá que a mamãe vai pentear o seu cabelo. Antes de pentear o cabelo, deixa a mamãe calçar a sandalinha. Vou botar o pezinho aqui. Deixa eu abotoar. E agora a outra sandália. Prontinho. Agora vamos arrumar esse cabelo. Vira pra cá, deixa a mamãe tirar essa chuchinha. Pra poder arrumar esse cabelo. Prontinho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto